Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um tutorial para vocês estarem removendo loudings que vocês estão no celular de vocês para estar mudando a interface do telefone. Como vocês podem ver, eu estou testando o Port 3 Pro, mas eu instalei aqui um loudings da iOS. Do iOS 18, como vocês podem ver, a interface está diferente. Então, eu vou estar ensinando vocês a remover esse loudings. É um vídeo bem simples, pessoal. Então, vamos lá. Vou para o passo a passo. Primeiramente, você vai vir em configurações. Chegando aqui em configurações, vocês vão estar vendo a opção de apps abaixo aqui. Chegando aqui, vocês vão estar vendo nessa de gerenciar apps. Aí, vindo aqui, pessoal, vocês vão estar vendo os três pontinhos acima aqui. Vão estar clicando em apps padrão. Vindo aqui, pessoal, vai ter várias opções aqui que vocês podem estar alternando. E como vocês podem ver, a opção do loudings vai estar aparecendo aqui. Você pode estar clicando e vai estar aparecendo a opção padrão e a opção que você instalou no seu celular. Aí, você vai estar clicando na do loudings do Poco, que ele já irá estar alternando rapidamente. Como vocês podem ver, agora está a interface normal da Xiaomi. E você pode estar fazendo isso com todos os loudings que você instalou no seu celular. Basta você estar vendo lá na opção de aplicativos, vindo em apps padrão e vindo em gerenciar apps. Aí, quando chegar aqui, só vim os três pontinhos e vim aqui na opção de apps padrão. Porque vindo aqui, você pode estar trocando, dependendo quais você estiver instalando no seu celular. E pode estar fazendo alteração. Vou estar voltando para o loudings da iOS e ele vai estar voltando rapidamente. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenha dado para compreender aí. Espero que tenham gostado. E é isso, galera. Valeu! E é isso, galera.